E aí pessoal, tudo bem? Não existe melhoria na sociedade fora da política, isso precisa ficar claro, hein? Curte nossa página no Facebook, no Instagram e se inscreva aí em nosso canal. Nenhum tipo de serviço público em toda a nossa história. Esse é o nosso bairro chamado Bairro Engenho do Porto, mais conhecido como 5 de Maio. É, acredite, pra isso precisamos nos unir, divulgando o nosso bairro, divulgando as demandas sem trairagem, sem nada. Só se envolver por um bairro melhor, é o nosso único objetivo. O objetivo principal dessa página é conseguirmos uma creche nos fundos da praça para movimentar todo o nosso bairro. E de lambuja, no pacote, aí vai vindo as outras melhorias, né? Com o fim das enchentes, a reforma da praça, enfim, uma série de benefícios, né? Então eu preciso de você, pra divulgar o nosso bairro, o quarto mais assaltado. Acredite, o nosso bairro é o quarto mais assaltado em Duque de Caxias, segundo as estatísticas do site Onde Fui Roubado. Cara, sem melhoria, sem voto. Gente, sem melhoria, sem voto. Vamos forçar eles a acreditarem no projeto de um bairro melhor. Ninguém nunca acreditou. Chegou a nossa hora. Me ajuda a divulgar o bairro, tá bom? Vamos com tudo, gente. Vamos divulgar o nosso bairro. É creche da 5 de Maio, a gente precisa conseguir. Chega de esquerda, chega de direita, chega de centro. Agora a camisa é do Engenho do Porto. Vamos com tudo, pessoal. Um beijo, juntos por um bairro melhor. Vamos com tudo, hein?